Música Lave as mãos, lave as mãos, lave todo dia Lave as mãos, lave as mãos, lave devagar A sua mão bem limpa está, não tem toalha pra secar Podemos sacudir, sacudindo, sacudindo, sacode sem parar Rapidinho vai secar E agora o cabelo O cabelo pra lavar, lave todo dia O cabelo pra lavar, lave devagar O seu cabelo limpo está, não tem toalha pra secar Podemos sacudir, sacudindo, sacudindo, sacode sem parar Rapidinho vai secar E agora os pês Lave os pês, lave os pês, lave todo dia Lave os pês, lave os pês, lave devagar O seu pezinho limpo está, não tem toalha pra secar E agora? Podemos sacudir, sacudindo, sacudindo, sacode sem parar Rapidinho vai secar E agora o bumbum Vou lavar o meu bumbum, lavo todo dia Meu bumbum, meu bumbum, lavo devagar O meu bumbum bem limpo está, não tem toalha pra secar Agora eu já sei Podemos sacudir, sacudindo, sacudindo, sacode sem parar Rapidinho vai secar Podemos ir mais rápido Acelerando Acho que mais ainda Mais rápido, mais ainda Velocidade máxima Arafi Um, dois, três, quatro, cinco Peguei um peixe bem vivinho Seis, sete, oito, nove, dez Eu deixei ele de volta Por que ela escapou? Ele mordeu meu didinho Qual dedo? Ele mordeu este dedo aqui na mão Um, dois, três, quatro, cinco Peguei um peixe bem vivinho Seis, sete, oito, nove, dez Eu deixei ele de volta Por que ela escapou? Ele mordeu meu didinho Qual dedo? Ele mordeu este dedo aqui na mão Perto do lago Tem melancias de volta De volta à casa De volta à casa Não vou zoir Se eu voltar Mamãe dirá Você já viu um monstro Penteando o cabelo Perto do lago Perto do lago Tem melancias De volta à casa 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 Você já viu um alce Aos beijos com o anço Perto do lago Perto do lago Perto do lago Tem melancias De volta à casa De volta à casa De volta à casa Não vou zoir Se eu voltar Mamãe dirá Você já viu um au-au Comendo um pau Perto do lago Perto do lago Perto do lago Tem melancias De volta à casa Não vou zoir Se eu voltar Mamãe dirá Mamãe dirá Você já viu alguma cabra Vestindo roupas Perto do lago Perto do lago Perto do lago Tem melancias De volta à casa Não vou zoir Se eu voltar Mamãe dirá Você já viu um rato Penteando sua casa Perto do lago Reme, reme, reme O barco No fuxo Bem suave Alegre, alegre Alegre, alegre Alegre A vida é apenas um sonho Reme, reme, reme O barco No fuxo Bem suave Alegre, alegre Alegre, alegre Alegre Um sonho É a vida Reme, reme, reme O barco No fuxo Bem suave Não esqueça Não esqueça De gritar Se ver um jacaré Reme, reme, reme O barco No fuxo Bem suave Alegre, alegre Alegre, alegre 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 Um sonho É a vida Reme, reme, reme O barco No fuxo Bem suave Alegre, alegre Alegre, alegre 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 Um sonho É a vida Reme, reme, reme O barco No fuxo Bem suave Não esqueça De gritar Se ver um jacaré Os lindos patinhos foram a mergulhar Os lindos patinhos foram a mergulhar Cabeça dentro d'água e o rabo a balançar Cabeça dentro d'água e o rabo a balançar Os lindos patinhos nadam na lagoa Os lindos patinhos nadam na lagoa Batem suas asas, brincam numa boa Batem suas asas, brincam numa boa Ficaram com fome depois de brincar Ficaram com fome depois de brincar Então apressados, todos vão pescar Então apressados, todos vão pescar Comeram muitos peixes, estão alimentados Comeram muitos peixes, estão alimentados Foram para casa, pois estão cansados Foram para casa, pois estão cansados Chegando em casa começam a cantar Chegando em casa começam a cantar Depois deitam na sombra para descansar Depois deitam na sombra para descansar E aí 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 Cinco patinhos foram nadar Bem longe na colina a passear Mamãe e pata fez quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram Quatro patinhos foram nadar Bem longe na colina a passear Mamãe e pata fez quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram Três patinhos foram nadar Bem longe na colina a passear Mamãe e pata fez quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram Dois patinhos foram nadar Bem longe na colina a passear Mamãe e pata fez quá, 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 quá Mas só um patinho voltou Um patinho foi nadar Bem longe na colina a passear Mamãe e pata fez quá, 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 quá Mas nenhum patinho voltou Nenhum patinho foi nadar Bem longe na colina a passear Papai e pata fez quá, 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 quá Todos os cinco patinhos voltaram Se essa rua, se essa rua fosse minha Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladriar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou o meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubei teu coração Foi porque, só porque te quero ver Atirei o pau no gato Tô, 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 mas o gato, tô, não morreu Tô na xícaca, admireu o cc Do miau, do miau que o gato deu Atirei o pau no gato, tô, tô, mas o gato, tô Não morreu, reu, reu Tô na xícaca, admireu o cc Do miau, do miau que o gato deu Atirei o pau no gato, tô, tô, mais o gato, tô Do miau, do miau, do miau Dona xícaca, admireu o cc Do miau, do miau que o gato deu Atirei o pau no gato, tô, tô, mais o gato, tô Tô, tô, não morreu, reu, reu Dona xícaca, admireu o cc Do miau, do miau que o gato deu Eu te digo, minha mãe Porque estou aborrecido Meu pai quer que eu pondere Como um garoto crescido Balas pra saborear Valem mais que ponderar Eu te digo, minha mãe Porque estou aborrecido Meu pai quer que eu pondere Como um garoto crescido Balas pra saborear Valem mais que ponderar Eu te digo, minha mãe Porque estou aborrecido Porque estou aborrecido Meu pai quer que eu pondere Como um garoto crescido Balas pra saborear Valem mais que ponderar Dormem os coelhinhos Já é quase meio-dia Vamos acordá-los Com uma suave ladainha Tão imóveis Está tudo bem Acordem já Pula Pulem coelhinhos Pula, pula, pula Pulem coelhinhos Pula, pula, pula E para Pula, pula, pula Acortem já Pulem coelhinhos, pula, pula, pula 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 Acortem coelhinhos, pula, pula, pula Pulem coelhinhos, pula, pula, pula Pulem coelhinhos, pula, pula, pula Pulem coelhinhos, pula e para Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde e a bandeira é nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde e a bandeira é nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde e a bandeira é nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde e a bandeira é nacional A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir O trem de ferro quando sai de pé na bucu Vai fazendo chucu-chuco até chegar no Ceará O trem de ferro quando sai de pé na busco Vai fazendo chucu-chuco até chegar no Ceará Rebola, pai rebola, mãe rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar Rebola, bola, você diz que dá e dá Você diz que dá na bola, mas na bola cê não dá O trem de ferro quando sai de pé na bucu Vai fazendo chucu-chuco até chegar no Ceará Rebola, pai rebola, mãe rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar O trem de ferro quando sai de pé na bucu O trem de ferro quando sai de pé na bucu O trem de ferro quando sai de pé na bucu Vai fazendo chucu-chuco até chegar no Ceará O trem de ferro quando sai de pé na bucu Vai fazendo chucu-chuco até chegar no Ceará Rebola, pai rebola, mãe rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar Rebola, bola, você diz que dá e dá Você diz que dá na bola, mas na bola cê não dá Um trem de ferro quando sai de Fernambuco Vai fazendo chucu-chuco até chegar no Ceará Rebola, pai rebola, mãe rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar Havia um pastozinho que andava a pastorear Saiu de sua casa e possia cantar Do re mi fa 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 do re do re 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 do Sou fa mi 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 do re mi fa 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 do re mi fa 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 Do re do re 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 do so fa mi 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 do re mi fa 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 Chegando ao palácio a princesa lhe parou Dizendo ao pastozinho que o seu canto lhe agradou Do re mi fa 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 do re do re 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 do so fa mi 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 do re mi fa 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 Do re mi fa 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 do re do re do re re do so fa mi 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 do re mi fa 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 Havia um pastozinho que andava a pastorear Saiu de sua casa e possia cantar Do re mi fa 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 do re do re 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 do so fa mi 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 do re mi fa 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 Do re mi fa 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 do re do re do re re do so fa mi 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 do re mi fa 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 Chegando ao palácio a princesa lhe parou Dizendo ao pastozinho que o seu canto lhe agradou Do re mi fa 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 do re do re 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 do so fa mi 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 do re mi fa 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 do re mi fa 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 Do re do re do re do re do so fa mi mi do re mi fa 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.